O acidente de trânsito ocorreu na manhã deste sábado por volta das 7 horas na rua Guarani. Uma moto CG-160 colidiu na traseira de um Fiesta causando a queda do motociclista que teve uma fratura. O SAMU realizou o atendimento e a vítima foi encaminhada para atendimento médico. A polícia militar esteve no local.